O candidato presidencial pela Renamo nas eleições de 9 de outubro próximo, Ossuf Mumad, continua com a caça ao voto pela província mais extensa do país, Niaça. Seguido por uma considerável multidão, Mumad trabalhou no distrito do Lago, onde prometeu desenvolver a atividade pesqueira. A Renamo e Ossuf Mumad ganharam. Queremos promover a pesca, a pesca industrial. Nós não podemos continuar com aquelas canoas. Queremos aquelas empregações de grande porte. Para termos o peixe, a pesca para comermos aqui, para a vida da população daqui. A outra pesca para exportarmos, porque não podemos continuar pobres. Reabilitar vias de acesso para galvanizar o turismo é outra promessa deixada pelo Ossuf Mumad. Queremos promover o turismo. Temos de ter estrada. Nós saímos de Lixinga. E vimos o que passamos aqui. Nosso projeto é de reabilitarmos essa estrada. Não pode existir o desenvolvimento enquanto não temos vias de acesso. Alguns podem perguntar onde é que vai arranjar o dinheiro ao Ossuf. O país tem dinheiro. Digo a nossa amiga em Chuma, Chuchuluca. Só está sendo aplicado mal. Mumad falou também de alargamento de serviços básicos, como o de abastecimento de água potável, que escasseia naquele distrito. Não podemos continuar a ter falta de água aqui. Se funiga o tipo de gente, que ela o mamua majia antuiui. Apo está aqui perto. Majia ali a pafubi pa Nyanjapa. E a to canalizar para as nossas casas. Ingo funiga o e chocha mu Nyanjamo. Kumbulesha pa wando a jimu. Ata onda a turnele na sua casa. Tila mundo a ju chocha, pa mpupiwaki kwenyumba. Na weeprecio carregare a lata na cabeça. Se funiga o eendila ntunda, wau talo, katinga maji kwenyanja. Está bem bem? Tico fez. É o nosso projeto. O subformado continua pela província de Aliasa no âmbito de campanha eleitoral.